Professores de Itajaí que defendiam o lockdown e greve pela vida por causa da Covid-19 foram denunciados por viajarem no recesso escolar. Pais dos alunos reagiram e criticaram a hipocrisia dos docentes nas redes sociais. O recesso escolar foi antecipado em Itajaí por causa da pandemia e os professores não perderam tempo, saíram para aglomerar sem máscara e sem álcool gel. Por isso, falo agora diretamente com o professor de Itajaí, o professor Covidson, que é um grande defensor da vida e explica a importância do lockdown. Por favor, professor, eu quero aula. Por favor, professor, eu quero ir para a escola. Por favor, eu quero aula. Eu quero ir para a escola. Por favor, professor, eu quero ir para aula. Eu quero ir para a escola, professor. Ah, sobre o lockdown? Eu quero ir para o professor. Por favor, eu quero ir para a escola. Ah, primeiro, é para a defesa da vida das crianças, né? Claro, eu quero ir para a escola. Por favor, eu quero ir para a escola. Proteger eles, imagina, essas criancinhas. Tem que cuidar deles, senão eles acabam levando o vírus para casa. Então imagina, vamos defender as vidas, vamos defender as vidas. Por favor, professor, eu quero ir para a escola. Sai, moleque chato do caramba. Ai, violência. Professor Covidsson, mas que tipo de trabalho vocês, professores, pensam em realizar neste recesso pró-vida antecipado? Estou com o recesso? Estamos aí, né? Galera, grupo de estudos forte, estamos estudando forte aí, para depois poder dar uma aula de qualidade para criançado. E lembrando, fique em casa, tá? Fique em casa e cuide da sua vida, né? Essas vidas são muito importantes. Mantenha a higiene, lave bem as mãos, use máscara. Nós aqui, nós não estamos usando máscara, não estamos utilizando nada dessas coisas, porque a gente já está imunizado. Aqui é solzão, né? Imagina, dinheiro na conta, verãozão, solzão. Não tem como dar errado. Ihuuu! Essa é a realidade da esquerda brasileira. Hipocrisia e preguiça. A pandemia virou desculpa para quem quer receber dinheiro público sem trabalhar. É um tapa na cara daqueles que perderam seus empregos e fecharam seus negócios por causa da pandemia. Tchau, 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 tchau.